Com vocês, a representante do peixe feminino de Itapoca, Rainha Suzy Baia Estação Do lado do mercado provisório Gente, bom dia! Bom dia, barriguda! Bom dia! Bom dia! Você é meu camarada, você é meu amigão O pessoal dizendo assim, cadê o barriguda? Eu digo lá, você é do barriguda, eu tô fazendo o preservado dentro do meio do mundo aí Nós vamos fazer a reflexão, eles dizem, cadê tu vai mais falar não? Eu digo, calma, gente! Tô aqui de manhã novamente pra falar com você Gente, nós estamos tendo muito peixe, muito peixe maravilhoso Olha o peixe vermelho Ali é a cor mais linda, olha Tudo desse tamanzinho, certo? Preço bom aí, camarada Cara grande Esse aqui é um G ou um GG, barriguda? É um GG Aqui Viu como o barriguda não tem de pé? Gente, o barriguda tá informado das coisas Olha, galo, peito Cavalo, atum, camurupim, sardinha, fresco Tem mais peixe, é porque não dá pra botar aqui em cima E eu digo o quê, barriguda? Onde é que fica? Onde é que fica? Onde é que fica, Sus? Ai, deixa eu te dizer As obras de ar Olha, o meu primo Eu já que vou passar na outra rainha lá Show, show Olha, olha, que segura Pelo amor de Deus Olha essa sardinha, meu irmão Olha Olha que coisa mais linda Ah, também tem a fresca, viu, gente? Sardinha fresca, não esqueça E onde que fica essa peixaria? Barra Estação do lado do Mercado Provisor Só do lado da CDL também É, não? E aí Ainda o peixe Que tem Beijão, bem grandão No coração, gente Beijo pra vocês Show Tchau